Aplausos Aplausos Também sou, tão sou, que a vontade de ser, vem pra mim. Nada é bom de não ver, que se é tão flor, eu sei. O que vai se fazer, desse amor? O amor, que eu sou meu, que sofreu, que cresceu, e que então se tornou. Minha paixão, minha paixão é dor, pra você, me mentou, que eu fiquei, que eu chorei, que eu sofri. Minha paixão é dor, pra você, me mentou. Minha paixão é dor, pra você, me mentou. Tchau, tchau. 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 Tchau.